Pode assinar que os menino vem veloz O motor dos poçante é feroz Cascretina é balada e lençóis Nós tá suave O fato amado a mansão é de playboy Se morde perde a linha pra nós Tá ciente que os garotel goz Pane na nave Na cama se quebra igual porcelana Pervertida todo fim de semana Mas nem vem que você não me engana Pobinho eu sou Na mesa dos caras só Jack Bucana De uns de ano é vem tirando onda Na banca só encosta quem soma Sem papo de amor Avisa lá que o bonde tá sem freio Sem esquecer que nós pregou os ponteiro Mas se a nave é do ano Jove piranha no meu banco No capa jogar o encanto E nós cortar no meio Avisa lá que o bonde tá sem freio Sem esquecer que nós pregou os ponteiro Mas se a nave é do ano Jove piranha no meu banco Coloca pra jogar o encanto E nós cortar no meio 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 Pode assinar que os meninos vem veloz E o motor dos poçantes é feroz Cacetina é balada e lençóis Nós tá suave, o patamar da mansão é de playboy Se morde perde a linha pra nós Tá ciente que os garotel goz Panim na nave, a cama se quebra igual porcelana Pervertida todo fim de semana Mas nem vem que você não me engana Pobinho eu sou, na mesa dos caras só Jack Bucana De uns dias nós vem tirando onda Na banca só encosta quem soma Sem papo de amor Avisa lá que o bonde tá sem freio Sem esquecer que nós pregou os ponteiros Mas se a nave é do ano Chove piranha no meu banco Louca pra jogar o encanto E nós cortar no meio Avisa lá que o bonde tá sem freio Sem esquecer que nós pregou os ponteiros Mas se a nave é do ano Chove piranha no meu banco Louca pra jogar o encanto E nós corta no meio E nós corta no meio E nós corta no meio E nós cortamos o encanto Nimuz a Linux Música Música Tchau, tchau.